Tudo em você é bom demais Tudo que eu gosto você tem Tudo que eu quero você faz Minha vida, minha paz É você e mais ninguém Você é o amor da minha vida Com carinho mostra o que não diz Faz a nossa história tão bonita No amor a gente acredita E esse amor eu sempre quis Você sabe a hora e o momento Sabe como me fazer sorrir Pode adivinhar meu pensamento Vem eu não preciso nem pedir Chega e se aconchega no meu peito Só coisas de amor você me diz Faz o nosso mundo tão perfeito E em tudo dá um jeito Sabe me fazer feliz Faz a nossa história Uma história tão bonita No amor a gente acredita E esse amor eu sempre quis Você sabe a hora e o momento Sabe como me fazer sorrir Sabe como me fazer sorrir Só coisas de amor Só coisas de amor você me diz Só coisas de amor você me diz Faz o nosso mundo tão perfeito E em tudo dá um jeito Sabe me fazer sorrir Sabe me fazer sorrir E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?